Pessoal, estamos aqui na rua Dom Pedro I, aqui mostrando essa rua para vocês, estamos aqui próximo ao bar Assuruar E aqui é Rafael Raio Agradecer a todos vocês que estão curtindo as minhas publicações Alô Alequinho, alô Jó, alô Marcelo da Discol Pessoal que curte as minhas publicações Aqui é a rua Dom Pedro I, mostrando essa parte aqui para vocês Alô Cláudio em São Paulo, alô João Luiz Miguel Calmon, alô Meu amigo Ivan Capelão Alô Almi Em Clementina, Bahia Rua Dom Pedro II Alô Alequinho E aqui é Rafael Raio, viu pessoal, mostrando as melhores publicações aqui da nossa cidade, da nossa chique-chique Rafael Raio, fazendo as melhores publicações Alô Professor Raimundo, alô Rogério Senna, alô Delito, alô Liva Vocês que estão em Itaguaçu da Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, ali ó, alô Vilnei, que está em chique-chique Aqui é para você matar a saudade, viu pessoal E aqui pessoal, é Rafael Raio Alô, vocês em Rio de Janeiro, alô vocês em Paraná, Santa Catarina Alô, vocês em Florianópolis, alô vocês em Joinville Aquele abraço Então estamos aqui na Rua Dom Pedro I, pessoal Rua Dom Pedro I, aqui na cidade de Chique-chique Estão vendo ali, muito mídio ali na calçada, né O pessoal está vendo muito mídio da zona rural, né Que fartura, né pessoal, nossa chique-chique, ó Aí é mídio, ó Muito mídio E aqui é a rua Dom Pedro I, ô meu irmão, tudo de bem? Tudo bem, meu querido Manda um alô aí para o pessoal aí Manda um alô aí para a galera aí do... Seguindo o Rafael Raio aí É isso aí Beleza, um abração, um bom serviço para vocês Mercadinho JN, né Pessoal aqui, quase em frente ao Mercadinho JN É a Casa Jurema, é o pessoal da Casa Jurema Aquele abraço, né, jogando duro ali Material de construção em geral, né A cerâmica, é isso aí Um abraço para o pessoal da JM Um alô aí para o João Nido, namorador da Casa Jurema João Nido? Da Casa Jurema Um abraço, João Nido E aqui é a rua Dom Pedro I, ô meu irmão Dom Pedro I, não é, pessoal? Para você matar a saudade dessas ruas, dessa cidade Tudo de bom para vocês, certo? Aqui é o centro da cidade de Chique Chique Tudo de bom Aqui é para vocês recordar dessa rua Rua Dom Pedro I, né? Desde já, agradecer a todos vocês que curtiram as minhas publicações O canal de Youtube Rafael Meire de Oliveira Você segue aí, pessoal Está balançando um pouco aqui porque está em movimento, viu pessoal? Está em movimento aqui Alô, meu amigo Joaquim Oi, Rafael! E aí, pessoal? Eu vou finalizar, viu? Rua Dom Pedro I, estamos lá chegando próximo ao colégio aqui Luiziana Filho A Casa do Saudoso Senhor e Dona Rocha Mostrando aqui a imagem Das Casas das Vizinhanças E aqui tudo de bom para vocês Meu amigo Joaquim ali Trabalhando, né? Soltando ali Meu amigo Joaquim Um abração E aqui eu vou encerrando as minhas publicações dessa rua Tchau 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 Tchau